Os três pilares da Universidade são pesquisa, ensino e extensão. Com a extensão, a comunidade é beneficiada. Uma das ações mais importantes da Universidade Tiradentes está na 11ª edição. Estamos falando do Dia da Livre Iniciativa. Durante toda a manhã, um mutirão de solidariedade se reuniu na Praça de Eventos, Hilton Lopes, entre os mercados municipais Albano Franco e Tales Ferraz, no centro de Aracaju. Uma grande tenda foi montada para receber e ajudar quem precisa de atendimento. A Universidade Tiradentes tem um viés de extensão muito forte. E a beleza também, a riqueza de um dia como esse, é você ver todos aqui voluntários. São mais de 40 serviços gratuitos. É só chegar que o acolhimento é feito por estudantes e professores de diversos cursos da UNIT. Nos estandes espalhados no local, a população pode contar com serviços de atenção à saúde e cidadania, como a ferição da pressão arterial, consultas médicas, teste rápido para HIV e sífilis, atendimentos odontológicos e fisioterápicos, orientações nutricionais, jurídicas e farmacêuticas, exames de glicemia, corte de cabelo, entre outros. Todas essas ações foram desenvolvidas com muito empenho e carinho pela equipe da Universidade, buscando melhorar um pouco a realidade social de uma comunidade tão carente de assistência. Isso é muito gratificante. Daqui a pouco eu vou fazer glicemia para ver o teor do sangue. E a UNIT está de parabéns. Todos os estudantes, os acadêmicos, os médicos acadêmicos, tudo de parabéns. Os cabeleireiros também. Os pequeninos receberam toda a atenção e os cuidados necessários em um cantinho feito especialmente para eles, pelo curso de pedagogia. E aprenderam ainda a maneira correta de escovar os dentes. O dia da livre iniciativa é assim. Você ensina e ao mesmo tempo aprende com o outro. Uma experiência significativa no que diz respeito à doação em seu sentido mais sublime, no qual a ajuda é dada sem interesse de receber nada em troca. E ao final de amanhã, dedicada à solidariedade, a sensação é de dever cumprido, ao totalizar mais de 3 mil atendimentos. E ao final de amanhã, dedicada à doação em seu sentido mais sublime. E ao final de amanhã, dedicada à doação em seu sentido mais sublime.